Foi noticiado no começo dessa noite. Cabuloso mira excelente reforço. Olá torcedor do time do povo. Neste vídeo, você ficará por dentro de todos os destaques do Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para o vídeo. O Cruzeiro não vem medindo esforços para reforçar o seu elenco na atual temporada. O clube mineiro já sonda a situação de um novo jogador para sua equipe. Trata-se de Arthur Cabral. Atualmente o atacante defende a equipe do Benfica, de Portugal, e o Cruzeiro já deve formalizar uma proposta nos próximos dias para o jogador. A informação foi trazida pelos jornalistas Emerson Pansieri e Thiago Reis, da Itatiaia. Segundo a reportagem, por enquanto, o Cruzeiro fez somente uma consulta. Além disso, conforme também apurou a reportagem, o Benfica não tem interesse em emprestar o jogador de 26 anos. Logo, apenas uma proposta de compra seria com bons olhos. Na atual temporada de 2024, o atacante disputou 43 jogos e marcou 11 gols. Arthur é formado nas categorias de base Ceará, depois ele teve uma passagem pelo Palmeiras. E aí, torcedor? Gosta do nome de Arthur Cabral para atuar na Raposa? Deixe o seu comentário. Esse é o canal Raposa Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!